Olá moradores do Casa GNT aqui no YouTube, tudo bom? Seu sonho também é ter um quarto tipo de hotel, super aconchegante, com cabeceira, cortina, roupas de cama, tudo bem organizado. Esse também era o sonho da Raquel e do Alexandre, que precisavam de muito mais armário para deixar tudo organizado, cantinho de maquiagem e espaço para leitura. Decora, a gente resolveu mandar um vídeo para vocês para ajudar a gente a arrumar o nosso quarto. E a gente precisa de alguém que nos ajude a pensar como um todo. E só o Decora pode fazer isso. Decora, ajuda a gente aqui no quarto! Dá uma olhada na transformação desse quarto de casal. Essa parte aqui do quarto é bem comprida, tem 5,60 metros. Com isso a gente conseguiu trazer uma parte do closet, estender o closet que começa lá dentro aqui para fora. Eles já tinham uns armários soltos aqui, mas agora a marcenaria é toda planejada e tem o mesmo acabamento. Como agora os armários vêm até aqui fora, a gente tirou a porta que dava acesso ao closet e no lugar dela a gente vai instalar duas portas de correr para fazer o fechamento de todos esses armários e vai ficar tudo escondido quando eles não estiverem usando. Vamos agora ver se a Lambda funciona. O sonho da Raquel era ter um lugar para ela poder se maquiar. Essa penteadeira também vai fazer às vezes do criado mudo. Ela tem uma gavetinha aqui na lateral e o espelho fica embutido no tampo. Olha que legal! E para a felicidade do Alexandre vai ser super fácil de ela manter organizada, porque aqui dentro ela tem várias divisórias. O Alexandre me disse que passa muito tempo aqui na poltrona. Ele lê vários livros ao mesmo tempo. Então para ele é importante que a poltrona fosse realmente bem confortável. Ela precisava ser toda estofada e além disso ter apoio para a cabeça e para os pés. A grande diferença entre o modelo que ele tinha e esse é que essa poltrona não tem a parte estofada encostando no piso. A gente tem os pés aparentes e isso deixa o móvel bem mais leve. Em termos de conforto e dimensões, ela é bem confortável. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto